Olá, nos últimos anos o agronegócio impulsionou o crescimento da economia brasileira, porém as desigualdades no campo continuam a existir. Para solucionar conflitos, a Ouvidoria Agrária Nacional atua na construção da paz e no resgate da cidadania. No NBR Entrevista de hoje, convidamos o Desembargador Gersino da Silva, Ouvidor Agrário Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, Desembargador, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, Lívia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, Desembargador, como está o cenário do agronegócio no país? Olha, o cenário está bom. Primeiro destacar que são duas coisas bastante distintas. Tem o agronegócio, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, e tem a questão da agricultura familiar vinculada ao MDA, do qual nós tratamos diretamente. E ao estimular o crescimento da economia, surgem os conflitos, não é mesmo? E como que eles são desenvolvidos? Por que que eles existem? Primeiro lugar, a maioria dos conflitos acontece pela disputa da terra. Tem um dizer de que a terra não é nada, mas é 100%. Então, a disputa pelo domínio, pela posse da terra é muito grande, e aí entram em choque as duas partes. O agronegócio querendo expandir o seu domínio, a sua titularidade, às vezes apanhando, pegando terras públicas federais, e aí encontra a resistência no trabalhador rural, que está buscando a incorporação desses imóveis ao Programa Nacional de Reforma Agrária. E daí, nessa disputa entre o agronegócio e a agricultura familiar, vem a disputa pela posse da terra e pelo domínio, gerando conflitos agrários e gerando também violência no campo. Então, quer dizer que a disputa pela terra é o principal motivo desses conflitos. Mas existem também outras motivações já detectadas? Sim, existem outros motivos. Por exemplo, a questão do desmatamento, principalmente na Amazônia Legal, onde ainda existe uma grande quantidade de floresta e, principalmente, os madeireiros buscam fazer esse desmatamento, muitas vezes de maneira ilegal, isso gera muito conflito agrário. E o outro grande problema é a grilagem de terras públicas, federais, estaduais, que também é outro fator que gera conflitos agrários e gera violência, inclusive, com algumas mortes de trabalhadores rurais em confronto com o agronegócio. E esse número de conflitos no campo aumentou ou diminuiu em comparação com o ano passado? Olha, os números vêm diminuindo já há bastante tempo. Para você ter uma ideia, em 2003, que foi o ano que nós tivemos o maior número de homicídios na zona rural com motivação agrária, nós tivemos naquela oportunidade 42 homicídios em todo o Brasil com motivação agrária. E, a partir daquele ano, vem diminuindo. Para você ter uma ideia, no ano passado, nós tivemos nove homicídios na zona rural com motivação agrária, demonstrando que houve uma grande queda nos homicídios em todo o Brasil com motivação agrária. Eu estou repetindo a questão da motivação agrária porque nem todos os homicídios que acontecem na zona rural tem motivação agrária. Algumas pessoas que moram na zona rural, às vezes, são mortas por outros problemas, como tráfico de droga, crimes passionais, que, evidentemente, a ouvidoria não computa como decorrente de conflitos agrários. Apesar dessa diminuição de ocorrências, ainda é grande a violência nas regiões rurais. Por quê? Olha, em primeiro lugar, porque existe ainda muita terra pública federal e muita terra pública estadual e que essa terra está em disputa entre os que se dizem proprietários desses imóveis e as pessoas que buscam incorporação desses imóveis ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Essa é a principal motivação dos conflitos agrários e da violência no campo. E para diminuir tanto os conflitos agrários quanto a violência no campo, a Ouvidoria Agrária Nacional, com apoio do MDA, busca a especialização dos órgãos agrários. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 20 estados com juízes agrários, com promotores de justiça agrários, delegados de polícia civil agrários, defensores públicos agrários, ouvidores agrários regionais do INCRA, ouvidores agrários estaduais. Isso tudo contribui para diminuir a violência no campo, porque quando a pessoa especializa na questão do trato dos conflitos agrários, ele passa a aplicar o direito agrário em substituição do direito civil. E aí há, inclusive, o reconhecimento previsto na própria Constituição Federal, por exemplo, no que se refere à função social da propriedade, que para que assim seja reconhecida, é preciso que a propriedade obedeça quatro requisitos previstos na Constituição. Ou seja, o imóvel tem que ser produtivo, tem que obedecer a legislação ambiental, tem que obedecer a legislação trabalhista e não pode estar gerando violência no campo. E quantas mortes no campo foram registradas até agora? Olha, nós temos um total de 180 mortes no campo no período de 2001 até o ano passado, com motivação agrária em todo o Brasil. Até 2014. Até 2014, exatamente. Por que a partir de 2001? É só porque é o ano que nós começamos a fazer os cálculos. Então, os anos anteriores, evidentemente, nós não temos na Ouvidoria Agrária Nacional. E quais são, geralmente, as regiões de maior incidência? Olha, de acordo com os dados da Ouvidoria Agrária Nacional, o estado mais violento é o estado do Pará, em segundo, o estado de Rondônia, em terceiro, Mato Grosso, e em quarto, o estado de Pernambuco. Isso tudo de acordo com os dados da Ouvidoria Agrária Nacional. São dados objetivos. E qual que é o papel do ouvidor agrário nacional nesses conflitos no campo? Tem um processo da mediação? Explica pra gente. A principal função é ser o órgão de ligação entre o trabalhador rural, o proprietário rural e qualquer órgão que vá tratar da questão agrária. Então, nós tratamos de ouvir as reclamações, as denúncias, sejam dos trabalhadores rurais, sejam dos proprietários rurais. E nós fazemos isso tanto no próprio local do conflito agrário, que nós nos deslocamos até onde existem os conflitos agrários, ou então isso é feito diretamente na Ouvidoria Agrária Nacional, como pode ser feito também através de correspondência eletrônica ou até mesmo pelo telefone. Há uma parceria com outros órgãos? Sim, há uma parceria, sim. Primeiro tem a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que é coordenada pela Ouvidoria Agrária Nacional, e é composta por quatro ministérios. O Ministério do MDA, que é o ministério onde eu trabalho, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Isso nós estamos falando em questões federais, em órgãos federais. Temos também parceria com os órgãos estaduais, como as varas agrárias, tanto as federais quanto as estaduais, as promotorias de justiça agrária, as polícias militares agrárias, as polícias civis agrárias, as defensorias públicas agrárias e as ouvidorias agrárias regionais do INCRA, que são órgãos que trabalham em conjunto com a coordenação da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, para diminuir os conflitos agrários e principalmente diminuir o número de homicídios na zona rural. E o que o MDA tem feito para justamente promover essa paz no campo? Quais são as medidas adotadas? A primeira é a execução do Programa Nacional de Reforma Agrária. A segunda, a regularização fundiária dos imóveis públicos federais, que são aqueles que até hoje continuam no domínio público, mas que estão ocupados por pessoas ou grandes pretensos proprietários ou trabalhadores rurais. Então, aqueles que preenchem os requisitos estipulados na Lei nº 11.952, barra 2009, podem ser regularizados fundiariamente na condição de proprietários rurais e recebem títulos do governo federal através do terra legal que é vinculado ao MDA. Ou aqueles que preenchem, ocupam esses imóveis, mas não preenchem as condições para regularização, mas que preenchem para a efetivação do Programa de Reforma Agrária. Então, eles serão assentados nesses imóveis como beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. E quais os principais desafios que o MDA tem enfrentado? Olha, o principal é efetivar a regularização fundiária e efetivar a reforma agrária. Isso é uma situação muito complicada, porque, para ter uma ideia, existem aproximadamente 20 milhões de hectares de áreas públicas federais que precisam ser regularizados. Então, é um programa gigantesco e que, evidentemente, vai demorar um pouco para a sua realização total. Isso aí é um programa que vai demorar um pouco mais. E também a execução do Programa de Reforma Agrária, de acordo com as demandas que são apresentadas pelos trabalhadores rurais que buscam a reforma agrária. E para solicitar o atendimento da ouvidoria, o que deve fazer? Existem várias formas. A que tem funcionado melhor é a solicitação do comparecimento da ouvidoria agrária nos locais dos conflitos. E aí, nós não vamos só à ouvidoria agrária nacional, nós vamos através da Comissão Nacional, que leva vários representantes de vários órgãos no local dos conflitos, onde qualquer problema que for apresentado vai ter uma pessoa com capacidade para não só responder, como encaminhar a situação. Seja a questão policial, vai ter um delegado. Seja a questão de desmatamento, vai ter um representante de um órgão ambiental. Se for a questão de reforma agrária, vai ter um representante do INCRA. E se for regularização fundiária, vai ter um representante do terra legal no local do próprio conflito. Ou então, as pessoas podem comparecer à própria ouvidoria agrária nacional, ou então remeter correspondência eletrônica e também através do telefone. Ok. Desembargador, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música E a gente se vê no próximo programa. Obrigado.